Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar, eu quero falar da arma que foi lançada hoje, pra quem não sabe, a Desempuxadora Congelante. É uma arma exótica que você compra com o Esteban Crinabella, que fica no sul do mapa, naquela cabana de dança, né, perto aí da Cidade da Cordilheira. E o item pode ser comprado por 400 barras de ouro. Só que um detalhe, mano, eu sinceramente gostei muito do item, achei ele muito bom, né, pra movimentação, né, tem uso infinito também, ali da Desempuxadora e tudo mais. Só que você perde, sim, bastante o controle, já que o efeito de gelo, né, nos pés, acaba, né, digamos que dificultando, né, você se locomover aí da melhor forma possível, vou dizer assim. Mas, mesmo assim, eu pelo menos gostei muito do item, mas eu já tô vendo alguns comentários negativos a respeito dele, né, que você perde muito controle, não é tão bom assim. De qualquer forma, né, é um item bem diferenciado que hoje foi lançado pra você, né, poder comprar aí no mapa, né, uma nova arma exótica. E, ao mesmo tempo, né, também voltou a Desempuxadora Normal. Então, se você quer ter aquele efeito, né, de Desempuxadora, mas não quer os pés deslizando, você pode encontrar no mapa agora a Desempuxadora Normal. E isso não acontece em partidas competitivas, tá? Então, se você joga uma do Arena, né, campeonato, a Desempuxadora não pode ser encontrada, né, já que é um item diferente, o pessoal, né, competitivo acaba reclamando um pouco mais. Então, fica somente nos modos casuais, mas de qualquer forma, né, claro, a Desempuxadora é um item muito legal, que eu, pelo menos, acho bem divertido, uma notícia muito boa, né, hoje. E, manos, outra parada que eu quero falar é a respeito, então, né, do pacote Lendas Menta, que foi lançado na loja, e ele tá custando 99 reais. Quer dizer, né, vamos arredondar pra 100 reais, porque 99 é só aquela parada pra pensar que é um pouco mais barato, né? Enfim, manos, o pacote tá meio caro sim, não podemos negar, né, tem 3 skins, 3 picaretas, 3 mochilas, tem mais V-Bucks ali, o que, de certa forma, né, vale a pena levando em conta se você gostar ali das skins e tudo mais. Só que uma parada importante, muito em breve, vai acontecer o Black Friday, tá ligado? E, às vezes, a Epic Games coloca desconto em pacote na Black Friday, então, se você tá muito afim de comprar esse pacote, eu não sei quando que ele vai sair da loja, mas, possivelmente, vai demorar um pouco ainda. Talvez seja uma boa, né, você esperar um pouco, né, pra ver se na Black Friday vai ter algum desconto. Geralmente, né, pacotes acabam ficando com desconto e tudo mais, ou até mesmo depois de um bom tempo, né, aconteceu com vários pacotes na loja, né, ficar em desconto depois de muitos meses. Então, se você não tem nenhuma pressa pra comprar o pacote Lendas Menta, você pode, né, comprar daqui a algum tempo, porque, possivelmente, vai ter algum desconto no futuro. E, mano, outra parada que eu acho importante comentar é a respeito de uma skin que o Graph G vai anunciar agora na quinta-feira, dia 4 de novembro, tá? Ele comentou numa live que ele vai fazer o anúncio, né, revelando a nova skin aí durante uma live nessa quinta-feira. Ele e outro criador de conteúdo que agora eu esqueci qualquer, mas também é conhecido. E um detalhe, ele vai fazer o anúncio de uma skin que não é dele, ele já teve essa skin sendo lançada, e sim vai ser o anúncio de um personagem que ele tinha comentado há tempo atrás, que ele admira muito, né, que vai chegar no Fortnite. Lembrando que esse personagem que ele comentou é como se fosse um personagem, né, que tem poderes, alguma coisa assim. Eu não tenho muitos detalhes, mas, né, os boatos da comunidade tá indicando, né, que é um personagem que tem poderes, algo assim, tá ligado? Como eu já tinha comentado, provavelmente não é o Naruto, não é o Goku, mas não sei, né, se ele vai fazer o anúncio agora dia 4, meio que tá se encaixando, né, com o Naruto, que vai ser lançado agora em novembro, como eu já tinha falado pra vocês, mas aparentemente é um personagem totalmente diferente. Então fique ligado, né, no dia 4, se você não acompanha a live dele, eu vou tá, né, trazendo aqui no canal, né, qual skin que ele anunciou aí para a comunidade, né, espero mesmo que seja uma skin bem da hora. E já aproveitando aqui o assunto de skin, uma parada muito interessante é que, de acordo com o Leaker Shiner, vai ter uma parceria do Fortnite com League of Legends, o famoso LOL. De acordo com ele, vai ser lançada a skin da Jinx, que é uma personagem, né, muito famosa, que tem esse design aí da tela, que eu sinceramente acho um design muito bacana, né, bem louco aí a skin, e acho que se chegar de fato no Fortnite vai ser uma skin bem da hora, acho que muita gente vai curtir ela. E de acordo, né, com o Shiner, então, isso vai acontecer por conta do lançamento de Arkane, que é da própria Riot Games, tá ligado? Então tá aí, né, vai ter uma parceria aí pelo jeito do Fortnite, né, com o LOL, que é um jogo muito, muito famoso. Acho que todo mundo, né, se nunca jogou, pelo menos já ouviu falar de LOL aí uma vez na vida. Então tá aí, né, uma personagem que pelo jeito vai chegar no Fortnite, uma parceria, né, com certeza bem, bem, bem importante, né, porque se parar pra pensar, acho que o Fortnite não fez uma parceria, assim, com jogos tão, tão famosos, né, se a gente colocar, tipo, os mais famosos ali, Minecraft, LOL, CS, não teve parceria com o Fortnite, então pelo jeito o LOL vai ser o primeiro, né, teve aí parceria com Among Us, dá pra se dizer, né, que vai ter uma parceria em breve, mas não é assim no nível de LOL, tá ligado? Então tá aí uma coisa realmente bem interessante, né, jogos aí bem famosos fazendo parcerias entre si. E, gurizada, eu quero mostrar pra vocês agora a primeira pessoa, né, o primeiro jogador da comunidade que atingiu o nível 1000 na história do Fortnite. Sim, isso nunca aconteceu antes, né, por conta da mudança no sistema de XP na temporada. Muita gente, né, que joga com amigos se beneficiou, tá ligado, pra conseguir muito XP. E o youtuber Rage's Revenge, né, que já é um dos caras muito conhecidos por atingir, né, níveis aí extremos em cada temporada. Ele foi a primeira pessoa, né, conhecida aí, que chegou no nível 1000. E olhem só, mano, ele gravou tudo isso, né, ele tava em live, obviamente, e eu quero mostrar como que foi a reação dele e de seus amigos, conferem só. Bom, pra ser sincero, foi uma reação até que não muito da hora, né, poderia ter sido um pouco mais emocionante. De qualquer forma, né, parabéns pra ele, o cara realmente muito empenhado, alcançou o nível 1000. E não sei se vocês lembram, mas eu tinha comentado que de acordo com vazamentos, não tinha progresso de XP depois do nível 1000. Eu tinha falado, né, que poderia bugar, tipo, ele chegar no nível 1000 e não conseguir mais upar, né, pro nível 1001, por exemplo. Mas não, ele consegue sim upar, só que o sistema de XP acima desses níveis é muito absurdo. Pra ele upar cada nível, ele tem que conseguir 2 milhões de experiência. Como dá pra ver, do nível 999 até, né, pro nível 1000, ele teve que conseguir, né, 2 milhões de XP. E depois do nível 1000 é a mesma coisa, a cada nível você precisa de 2 milhões, o que é um absurdo, tá ligado? Ou seja, ele não vai conseguir upar tanto assim até o final da temporada, de qualquer forma, ele já chegou no nível 1000, né, que acho que era o objetivo dele aí no caso. Então tá aí, né, parabéns aos Rages Revenge, a primeira pessoa da comunidade a conseguir isso na história da Fortnite. Quer dizer, pode ter alguma pessoa aí espalhada no mundo, né, que conseguiu isso, mas não gravou, não mostrou pra ninguém. Mas eu acho bem difícil, né, então acho que ele sim foi de fato a primeira pessoa a conseguir esse feito. E ele também, né, mostrou pra gente que não tem limite pra você upar de nível, né, apesar de você chegar no nível 1000, você pode, né, upar mais adiante. Só que, claro, né, como eu falei, você precisa de 2 milhões de XP cada nível, o que é um absurdo. Mas mesmo assim dá pra continuar upando, tá ligado? Mas então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou, então, do pacote Lendas Menta. Um pacote, né, que tem aquele estilo de menta que muita gente gosta e tudo mais. Tem um preço, né, um pouquinho salgado, mas como eu falei, você pode esperar um pouco caso você não tenha pressa, né, o pacote possivelmente vai ter algum desconto no futuro, né, assim como outros pacotes, né, muitos deles já tiveram desconto aí também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades interessantes. Aquele seu amigo, né, que gosta muito de LOL ou gostava, enfim, né, pra ficar ciente que pode ser uma parceira do Fortnite, né, com o LOL muito em breve, né, a Jinx chegando no jogo. E também, né, pra todo mundo olhar, então, a reação da primeira pessoa da comunidade a chegar no nível 1000, né, realmente um absurdo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, eu fui!